Que momento, estamos aqui de volta nesse formato sensacional, onde a tela fica grande e a minha cabeça fica pequena. Vamos lá então! Qual o plano desse vídeo? Eu tava pensando no seguinte, ok, algumas semanas teve o Book Friday da Amazon, frete grátis pra todo o Brasil, etc. Compramos bastante coisa, até hoje tem quadrinhos pra chegar aqui em casa. Aí eu pensei, ok, legal, legal, promoção bacana, mas o que dá pra fazer depois da promoção? Que conteúdo que dá pra gerar depois disso? Então eu mandei um e-mail pra Bárbara da Amazon, muito obrigado Bárbara por atender o pedido, e ela mandou uma lista dos 20 quadrinhos mais vendidos pela Amazon no Book Friday. Na verdade ela mandou uma lista dos 20 e depois uma lista dos 50, mas vamos começar explorando as dos 20, fica um pouco mais fácil. Ah não, calma, antes de começar e entrar direto na pauta do vídeo, ela também me pediu para avisar algo. Durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, tá rolando na Amazon uma promoção especial. No caso, na compra de 4 livros, o mais barato sai de graça, sendo que é uma promoção que vale pra importados também. Inclusive eu já coloquei algumas coisas no carrinho. Então é isso, eu vou deixar os links aqui embaixo, principalmente da página principal de quadrinhos, caso tu queira dar uma olhada. E eu te agradeço muito se tu clicar. Tem várias coisas entrando agora em estoque, tem os super heróis mais poderosos da Terra, se não me engano, que eu tenho que comprar na verdade, do Alex Ross. Tem o Demolidor Homem Sem Medo, tem a Queda de Murdoch, Terra X, Superman entre a Foz do Martelo, tem um monte de coisa. Lembrando que o grande esquema pra valer a pena essa promoção é tu comprar itens com uma mesma faixa de preço e que já tenha algum desconto, sabe? Então seria legal itens no mínimo com 25%, 20%, porque aí na soma total dá um desconto legal com essa promoção do Compre 4, Pague 3. O objetivo desse programinha não era ser muito comercial, mas enfim, vamos lá. Lista dos 20 quadrinhos mais vendidos pela Amazon. Dê uma olhada ali na lista. No caso, observem ela, não vou ficar citando um por um, senão acho que é perda de tempo. Mas eu procurei colocar em vermelho os títulos da Marvel, então ali nos mais vendidos tu tem o Terra X, o Livros do Destino e o Demolidor Homem Sem Medo. Engraçado o Livros do Destino tá nessa lista, porque é um quadrinho bem mais ou menos, sabe? Não tem nada demais, é escrito pelo Edie Brubaker, mas nada tão fantástico. Eu acho que tá na lista porque ele tava custando tipo R$9,90, R$8,00, então a galera comprou em peso. Em azul tem os títulos da DC Comics, no caso dos super-heróis, que aí tem só o Superman Red Sun. E em verde estão os títulos da Vertigo, que é o Sandman e o Preacher, o Orgulho Americano. O que eu queria destacar dessa lista, que eu achei interessante, é que a Darkseid tá destruindo, sabe? Os caras entraram agora no mercado de quadrinhos, eles recentemente lançaram três HQs, e foi entre esse mês e o mês passado, e as três estão nos mais vendidos da Amazon. Olha que bizarro! Na verdade, Fragmentos do Horror é o quadrinho mais vendido da Geek Friday. De toda a Geek Friday, o que mais vendeu foi o mangá Fragmentos do Horror. E eu acho que, sinceramente, assim, eles entraram e entraram bem, sabe? As três publicações deles, tanto o Witches, quanto o meu amigo Dummer, quanto esse Fragmentos do Horror, são bem, bem legais. Eu gostei que é uma lista também que, ela não é só focada em super-heróis. Se vocês forem dar uma olhada, tem ali o Pílulas Azuis, do Frederick Peters, até um quadrinho que eu achei que todo mundo já tivesse. É muito, muito bom. Então, tem ali o Providence, por exemplo, que é a Lamur, mas, enfim, não é super-heróis. O Paciência, o Persepolis. Pô, Paciência, até, entre os mais vendidos, é bacana também, sabe? Eu fico feliz porque, sei lá, né, geralmente a gente tem, a gente pensa que, ok, o que vai ser o mais vendido? Ah, Panini, Panini, Marvel DC, Marvel DC. E aí tu vê algumas coisas mais alternativas, ó. Olha só, Black Sad foi relançado agora pela CESI SP. É um baita de um jubi europeu, um clássico contemporâneo. E já tá ali nos mais vendidos, sabe? Isso é realmente muito positivo. Também é legal de ver como a JBC acertou nas suas duas maiores publicações dos últimos tempos. Tu tem o Akira nos mais vendidos e o próprio Ghost in the Shell. Então, isso é legal também, né, né? Agora, o que eu fiz? Saindo dessa lista dos 20 títulos, eu peguei a lista dos 50 da Amazon e procurei fazer algumas estatísticas pra gente observar. Olha só, dentre as editoras, a que mais vendeu disparado é a Panini. Obviamente, porque, enfim, é a maior editora de todas. Ou no mínimo a gente pode dizer que ela tem os títulos assim mais procurados. E em segundo lugar ficou a JBC. Veja só, a JBC com vários títulos. Caldeiro do Zodíaco, o próprio Death Note, a Akira, o Blade. Sendo que, pasmem, sabe qual é a terceira editora que mais vendeu no Geek Friday? Darkside. Sim, veja só, os caras lançaram três quadrinhos, recém começaram e já estão entre os mais vendidos. Aí depois tem várias editoras empatadas com dois títulos vendidos na lista dos 50. Ah, e só um destaque é que a SESI SP, que vendeu dois títulos na lista, no caso o Black Sad e... Putz, qual é o outro que eu não lembro? Peraí, deixa eu achar aqui. Ah, cadê? Cadê? Ah, Valéria. Sim, Valéria. A SESI, ela ganhou a HQ Mix esse ano. Que susto! Que momento, estamos aqui de volta nesse formato sensacional onde... Que vergonha. Ah, no caso acabou o tempo de gravação aqui do aplicativo e eu tomei um susto. Mas enfim, vamos seguir o programinha. Agora vamos comparar, sei lá, editoras... Eu não entendi bem o que eu fiz aqui, mas tem um pouco de editoras originais, um pouco de gênero, um pouco de origem do GB. Mas vamos lá. O que mais vendeu entre os 50 mais vendidos no Geek Friday foi mangás. Sim, 12 títulos, sendo que um destaque para o My Hero Academy. Sim, uma galera comprando esse quadrinho. Sendo que em segundo lugar, se a gente for definir só super-heróis, tu tem a Marvel com grande parte dos títulos. Sendo que o que mais vendeu pela Marvel é Capitão... São a maior parte de lançamentos, né? O Demolidor, A Queda de Murdoch, O Homem Sem Medo, O Homem de Ferro Mais Procurado do Mundo, O Julgamento do Capitão América, esse novo Deadpool, que é bem legal. O Terra-X também. Pelo lado da DC, o que mais vendeu foi... Olha só isso, que legal. Mulher Maravilha, Lendas do Universo DC, o Batman Louco Amor, o Mulher Maravilha Força, e o Entre a Foice e o Martelo, pegando assim os destaques principais. O Vertigo tem bastante Sandman, bastante Preacher... É, na verdade é isso, o Vertigo só tem Sandman e Preacher. Ah, outro destaque. Beasts of Burden, Rituais Animais, da editora Pipoca e Nanquim também ficou em destaque, sendo que tá ainda em pré-venda. Aí tu tem ali o Espadas e Bruxas também deles, o Do Inferno... É legal que essa lista teve muitos quadrinhos europeus, veja só. Eu também procurei separar Image. Teve dois títulos da Image entre os 50 mais vendidos, que é o Saga, que é um lançamento, o volume 5, e o próprio Witches, da editora Darkside. Bom, é isso, eu espero que esse programinha tenha sido útil, que no mínimo tenha te dado algumas indicações de leitura, porque eu acho que é no mínimo interessante ler o que todo mundo tá lendo, pra saber o gosto da galera. E eu vou te falar que eu fiquei realmente, de novo, muito feliz com essa lista, sabe? Principalmente com a lista dos 50 mais. Como tem coisas bacanas, sabe? Tu tem desde quadrinhos europeus, quadrinhos... Não tem tanto quadrinho nacional, que é uma pena, mas tem bastante... os gêneros estão bem variados, sabe? Isso me deixa bem, bem feliz. É isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a lista dos 20 títulos mais vendidos pela Amazon, caso tu queira dar uma olhada mais direitinho, título por título, e a tua companhia foi um prazer, tá? Eu vou indo lá, espero que esse programinha tenha sido útil. Tchau!